O meu processo de conversão, embora eu estivesse na Igreja Universal há muitos anos, muitos anos, eu basicamente cresci dentro da Igreja Universal. Há muitos anos, a minha conversão se deu há quase seis anos, vai totalizar seis anos. E eu estava dentro da Instituição Universal. Por que eu te falo minha conversão de verdade? Porque eu passei a estudar as Escrituras, a ter tempo para as Escrituras e parar de receber o que vinha lá de cima para eu ter as minhas experiências. Quanto mais eu fui me aprofundando no conhecimento bíblico, mais eu descobria que aquilo que eu estava ouvindo não condizia com o que Cristo queria de mim. Então, por exemplo, a fogueira santa, Jesus fez o sacrifício. E é mencionado que ele é o último sumo sacerdote que fez o sacrifício perfeito. Então, peraí, não faz sentido o sacrifício. Então, como é que eu vejo as pessoas dentro da Instituição Universal hoje? Eu não estou falando aqui das pessoas, eu estou falando da instituição em si. Que fique muito claro, são irmãos que a graça de Deus pode chegar à vida delas. Mas, quando as pessoas estão lá dentro há tantos anos, há tantos anos, e não tem essa conclusão que eu tive quando passei a estudar as Escrituras, eu entendo que essa pessoa não está sendo enganada. Ela tem parte de culpa. Então, a instituição no seu ensino tem 50% e ela tem os outros 50%. Ela não é vítima. Ela não é vítima. Não, não existe vítima. A não ser que seja uma pessoa incauta que não tenha como ler porque ela não sabe. Aí eu acredito, aí eu vou sempre crer na misericórdia de Deus. Porém, a pessoa que consegue ter a leitura, eu não vejo ela como inocente. Então, aquele princípio de quando eu saí de lá achando que tinha bispos, pastores e membros e obreiros que pudessem ser inocentes, eu falei, não, peraí, não tem inocente. Porque ele está usando a palavra de Deus para angariar, para ludibriar, para trazer benefícios para a instituição. Esse cara não pode ser inocente porque o mesmo discurso que ele pega no Antigo Testamento para dar base para sacrifício e para votos, ele despreza o Cristo da cruz. Mas a boa vida, assim, você tem os bispos, pastores e obreiros. Obreiros trabalham de graça, a não ser que ele esteja contratado para a igreja para desempenhar algum papel. O pastor, dependendo da igreja que ele está à frente ou a catedral, ele tem um bom salário, ele tem uma vida confortável. Ele dirige carro de 300 mil reais. Quanto ganha o pastor da Universal? Olha, um pastor hoje, um pastor hoje que está numa igrejinha pequena, ele ganha 4 mil reais. Um bispo chega a ganhar 30 mil reais e ainda tem comissão na venda de jornais. Comissão? É vendas? Então, a igreja nunca vai admitir que o jornal, o pastor, o bispo ou o pastor recebe uma comissão pelo número de jornais. Por quê? Pessoal, olha, agora é a hora da oferta. Você vai dar oferta de, sei lá, 10 reais. O jornal custa 1. Se você quiser levar 1 e deixar 9 para a gente evangelizar, ou se você quiser levar os 10, então você pode levar. Aparentemente, parece ser algo espiritual. Vou levar 10 jornais e vou distribuir, vou entregar e pronto, estou fazendo o trabalho evangelístico missionário. Ou a pessoa, a maioria das vezes, as pessoas não levavam. Então, se pagava o jornal, o jornal ficava lá. E a gente sabe que o bispo tem um percentual. Então, se você me perguntar qual é o percentual, eu não sei, mas ele tem uma comissão. Foi distribuído 10 mil jornais aqui ao longo dessa semana. Ele tem, sei lá, 5, 10% do valor que entrou só para o jornal. Por quê? A oferta do jornal fica numa sacola diferente da oferta. Assim como a sacola do dízimo. Para fazer a contabilidade correta. Então, existe uma estratégia, tudo certinho por trás. Não é nada, tipo assim, hoje vou decidir distribuir certo produto e talvez eu ganhe algo nisso. Não, é algo que já foi planejado antes. Já foi planejado, exatamente. Então, eles fazem essas divisões. Fora isso, saído de lá, por exemplo, fora o jornal, os livros, CDs que são vendidos, DVDs da inauguração da igreja. Hoje, com o templo de Salomão, camisas com o templo de Salomão, caneca do templo de Salomão, tudo, candelabro, arca da aliança. Ou seja, a hora da oferta na Universal para incentivar mais o dar. Então, o discurso é, você não está comprando o jornal, você não está comprando a camiseta, você está dando uma oferta e está recebendo um presente. Então, você vai lá com 100 reais e pega uma camisa, a camisa vale 10 reais. A igreja está tendo... Você está entendendo? Entendi. Então, é uma forma de dar um mimo para quem está na instituição. E com isso, eles fazem com tudo. Então, hoje, a questão da oferta na instituição, ela deixa... Na verdade, é que saído de lá, eu dou risada assim, porque eu me recordo de tantas coisas, e eu tinha na minha cabeça inocente que a igreja se perdeu em algum momento. Hoje, eu creio que a igreja nunca foi... A igreja não, a instituição universal. Ela nunca foi saudável, ela começou errada. Então, eu não vejo nada como espiritual, mas sim tudo o que eles fazem como comercial. Porque você coloca diante ali do altar... Você falou da fogueira santa. Ó, fogueira santa, altar... Pessoal, esse altar aqui é santo. Se você fizer qualquer coisa de errado, toma cuidado. Porque você está fazendo diretamente com Deus. Então, esse altar aqui não erra, não. E aí, eu desculpo até voltar na fogueira santa, porque... Porque vai vindo as lembranças. E eu me recordo de uma senhora que foi dar um testemunho de dois filhos que ela tinha. Minha esposa está aqui na sala, ela vai lembrar. Eu vou contar, ela vai lembrar. O filho dela havia sido preso. Veio a fogueira santa. Ao invés dela fazer o sacrifício, ela pagou para o advogado para tirar o filho dela. O filho dela saiu da cadeia e mataram o filho dela. Eles pegaram o testemunho dela e falou que ela tinha preferido o filho a honrar a Deus, a sacrificar para Deus. Que coisa, hein? E você imagina as pessoas ouvindo isso e achando que esse Deus pode te punir desta forma. Então, esse é o mal. Esse é o mal que ela faz. E tantas outras coisas.